Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues, essa é a meu lado da servidora Angélica Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital número 58, 2019, curso de pós-graduação, aperfeiçoamento em tecnologias digitais aplicadas à educação. Vamos olhar aqui o item 5.1 do edital. Aqui diz, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo nós vamos realizar o sorteio do código de vagas número 013, que é Servidores do IFES Ampa Concorrência. Tivemos um total de 29 inscritos para 28 vagas. Então vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Então aqui a lista foi gerada. A lista desclassificada dentro do número de vagas. E aqui a lista de suplência. No final aqui nós temos a semente utilizada, que é uma sequência numérica que é utilizada para fins de auditoria. Agora às 10h33, damos por encerrado o sorteio.